Boa tarde para toda a gente que aqui está presente, estimo muito as vossas palmas e eu vou dizer o meu poema porque o tempo é pouco, não posso alongar muito. Como o senhor professor disse, foi uma noitada que eu passei, todo molhado, com muito frio, a tremer o dente, aflições, rampas de estrobões, chuva e eu fiz um poema desta maneira. A chuva estava iminente nessa noite de frio e vento e eu passo a vida alegremente, mesmo ao rigor do tempo. O gado deu um sinal, a correr e a brincar, parecia que estavam a adivinhar que vinha aí o temporal. Passei a noite tão mal como o frio e a tremer o dente e conto a toda a gente, estas minhas aflições faziam relâmpagas e trevões e a chuva estava iminente. Eu já mal via o chão e o gado já não andava, chovia a água que Deus mandava e aumentava a escuridão. Nesta triste situação eu perdi-me de momento, concentrei-me no pensamento, bem perto vi o meu fim e tive até pena de mim nessa noite de frio e vento. Ao romper da bela aurora eu rezo a Deus divino, depois ponho o gado a pino e lá vou eu pelos campos fora. Caminhando a qualquer hora, para mim é indiferente. O passado e o presente ambos me são iguais e lá no meio dos sobererais passo a vida alegremente. Esta vida de pastores é uma vida penante, é um sofrimento constante, cheio de martírio e dor, sem carinho, sem amor, apenas com sofrimento. Mesmo assim não me lamento, vivo até com alegria e guardo o gado noite e dia, mesmo ao rigor do tempo. Eu cá tenho a minha fé, mas tudo pode acontecer, ali pode o homem morrer sem ninguém chegar ao pé, mas cada um é como é e eu cá sou conforme sou. Nunca a coragem me faltou, sempre tenho sido assim, pois quando Deus se lembrar de mim, sabe bem onde eu estou. Dito. Obrigada.